De volta na TV Impacto para você e os nossos internautas que nos acompanham e nos seguem, que fazem os nossos comentários aqui através das nossas redes sociais. Hoje a nossa convidada é a presidente atual que foi escolhida através de uma junta governativa do bairro Santarenzinho, a presidente Conceição Cleidiene Braga. Seja bem-vinda ao nosso estúdio. Muito obrigada, bom dia a todos. Estamos aqui hoje junto com a nossa amiga Wanda para podermos explicar para a comunidade, para todos, o que de fato aconteceu no nosso bairro, certo? E é o seguinte, num momento agora o bairro estava sem presidência, então por isso os moradores queriam uma eleição, só que de fato a eleição não pôde acontecer no momento. Então por isso os moradores nos sugerirem, nessa junta governativa foi criada, eu hoje tomei posse de direito, está aqui a minha ata que eu estou apresentando, tudo dentro da lei, foi criada essa junta governativa a qual eu sou presidente dela. Comigo tem mais duas pessoas, é o Edilson e o Patrick. Então nós vamos conduzir essa junta governativa por um período dentro do nosso bairro, a qual nesse período a gente vai se organizar e dar tempo para os moradores levantarem suas chapas, mostrarem o que eles realmente têm a oferecer para o nosso bairro, entendeu? Então quando eles mandarem para a gente a sua chapa, porque na chapa ela vem dizendo que cada uma equipe tem a oferecer para o nosso bairro. Então a gente vai ver se está tudo certo, direitinho, e a junta governativa vai resistar, tudo bonitinho, e vamos chamar uma nova eleição, porque no momento a nossa, que era a atual presidente, a dona Maria Isabel, ela já tinha acabado o seu mandato, ela já estava com três anos e quatro meses, e no nosso estatuto fala que são somente três anos. Então assim, a gente não está aqui para bater de frente com ela, nem para dizer que ela estava certa ou errada, a gente só quer fazer o correto. Dona Conceição, antes de tudo nós estamos frisando sobre junta governativa. Para quem não sabe do que se trata, porque ainda vem uma eleição para essa escolha oficialmente, nos diga o que é a junta governativa. Bom, a junta governativa, ela é uma instituição formada, formada, a qual quando no bairro não chega a ter uma consciência entre os moradores para que ocorra uma eleição de fato e de direito correta. Então quando há esses problemas no bairro, para isso é sugerido criar uma junta governativa. Essa junta, enquanto não acontece a eleição, ela toma conta do bairro. Ela fica na frente para resolver tudo, o que precisar no bairro. Ela representa o bairro, entendeu? Então isso é uma junta governativa. A senhora assumiu esse papel, essa função muito importante, que é representar o bairro com várias situações, como a senhora frisou recentemente, agora, né? Frisou sobre situações que estavam acontecendo e que a ex-presidente deixou de cumprir certas missões ali, né? Para os moradores. Como é que a senhora pode nos dizer, ter uma visão agora que assumiu o... Como é que está a questão do bairro? A questão do nosso bairro está um pouco parada no seu desenvolvimento. Seria... Eu vou falar uma palavra ingrato da minha parte, dizer que ela não fez algo, porque ela fez sim. Só que aí, deu uma parada. Poderia ter sido melhor. Por quê? Um bairro, vocês sabem que não é fácil você enfrentar as coisas do bairro no dia a dia. Assim, faltou mais união, mais apoio. Faltou mais ela ter carisma com os moradores. Ela é uma excelente... Ela é uma excelente presidente. Ela é uma mulher muito, assim, acolhedora. Mas algo ainda faltou. Eu não sei dizer o quê. Mas, assim, vou só dar um exemplo para você, Evanda. Se eu quero ir a algum lugar, eu preciso de companhia. Eu preciso de pessoas que estejam ao meu redor e me ajudem. Porque eu vou falar aqui uma... Como falavam meus antigos, né? Uma durinha só não faz verão. Precisamos de pessoas do nosso lado, capacitadas. Uma comissão. Uma comissão. Qual? Se eu penso uma coisa, você não vai pensar igual a mim. Então, a gente vai pensar juntos e vamos chegar a uma conclusão. Isso é muito importante. Para qualquer coisa que você for fazer. Eu digo, qualquer projeto, dentro da sua casa. Porque numa casa não governa só um, governa dois. Então, o bairro não é diferente. Não se pode governar só um. Tem que se governar todos. Todos temos que caminhar com um só objetivo. E fazer que as outras pessoas que estejam do nosso lado, caminhem junto com a gente, para que a gente chegue a um objetivo. Então, no momento, o bairro está precisando disso. De união. Que todo bairro, vocês sabem, eles passam por dificuldade. Então, o povo se unindo, né? O que vai dar? Outras pessoas vão ver. Não, a gente vai ajudar o bairro porque ele está unido. Ele está lutando em busca de melhoria. Então, não vai ser diferente. Eu não vou fazer diferente. Eu não vou ser a presidente do bairro, não. Todos juntos vamos ser o presidente do bairro. Porque eu vou precisar de todos que estejam ao meu lado. Para que nesse período, eles possam me ajudar. Eu não sou dona do bairro. E sim, os moradores comigo vão me ajudar a chegar a um objetivo. Certo. Já tem uma data ou um planejamento, assim, de quando vai estar ocorrendo a eleição para o bairro? Até o momento, ainda não temos uma data. Mas, agora como eu, de fato, é de direito, sou presidente da Junta Governo Artigo do bairro. E eu vou pensar. Não vou pensar agora nesse final de ano porque são festas. Famílias se ausentam do bairro. Uns vão para cá, outros para ali. Então, não vou fazer para que não haja. Ah, fulano não estava porque ele precisa estar. Não. Então, é momento de festa. Cada um vá para onde queira ir, junto com as suas famílias. Vão lá. Aproveite o final de ano. Que tudo seja na par de Deus. Em janeiro, eu vou sentar com o povo, vou chamar uma assembleia e vou comunicar a eles, junto com eles. Eu vou perguntar a eles se eles aceitam com tantos meses ou tantos dias. É o povo que vai responder. Não sou eu que vou dizer. Eu vou fazer tal dia. Não. Eu quero que o povo, junto comigo, decida o que é melhor para eles. Ou seja, tem uma junta governativa. Isso, que a junta governativa, eu quero que eles saibam que a junta governativa está com o povo. Entendeu? É muito importante, porque o povo, é eu que preciso deles, não são eles que precisam de mim. Então, a presidente escolhida pela junta governativa, pergunta que não quer calar. A senhora vem para essa eleição com esse intuito de permanecer na presidência? Não, não, amor. Eu não venho. Não, eu não venho. Porque eu creio que tem pessoas muito mais qualificadas para assumirem a direção do nosso bairro. E também espero que as chapas que irão surgir, que sejam chapas que mostrem interesse pelo nosso bairro. Não que venham pensar em benefício próprio, mas em benefício do nosso bairro. Não venho. Então, antes de finalizarmos, este é o documento que foi oficializado pela junta governativa do bairro Santarenzinho, que nomeia a presidente Conceição Cleidiene Braga. Está à frente agora do bairro Santarenzinho. Então, para você que é morador deste bairro, já está ciente, aquele que não tinha o conhecimento a respeito, aqui está o documento. Dona Conceição, muito obrigada por ter participado desta conversa, esta troca de informações aqui na TV Impacto. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui mostrando para você. Vamos dar continuidade aos trabalhos e que a chapa que venha se eleger e a que for ganhadora de continuidade aos trabalhos que estão parados e que precisam mostrar que realmente mereceram ser presidente do nosso bairro. Então, continue ligado aqui na TV Impacto, que nós teremos mais informações. Até mais.